Ah, Minecraft! Com certeza um dos games mais marcantes da história. A criação do Norte que se iniciou como clone lá do Infminer com certeza mudou tanto o pessoal, mas tanto, que acabou se tornando um jogo próprio extremamente maravilhoso. Sendo literalmente hoje o jogo mais vendido de todos os tempos, com mais de 200 milhões de cópias espalhadas pelo mundo. Entretanto, entre 2015 e 2018, o Minecraft passou por uma época de ódio fortíssimo por uma galera pessoal, com muitos tirando sarro devido aos conteúdos apelativos no YouTube e também toda uma noção de uma atmosfera de ser um jogo infantil inicialmente. Entretanto, hoje em dia é um jogo basicamente amado e sem reputação de vergonha alheia a mais. Porém, como o Minecraft começou a ter essa reputação de vergonha alheia no meado dos anos 2010 pessoal? E como é que ele se livrou disso? É o que veremos hoje pessoal, contando os motivos do Minecraft ter sido odiado pra caramba no passado e o motivo dele ser amado hoje. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá clichê de YouTube já sabe né? Ai, me segue no Twitter aí hein? Arroba JV no Silão Tê. Foi? Então bora! E pra iniciar essa história devemos ir lá para os primórdios do Mine. Mine surgiu como um clone do Infminer né? Com o próprio Notch admitindo isso em várias ocasiões. Quando o Minecraft começou a crescer muito, o número de haters fãs lá do Infminer cresceu também pessoal. Com muitos ficando possessos em como o clone do Infminer tava ganhando popularidade. E esses haters permanecem até hoje pessoal, mas são bem pequenos né? Pois logo após isso, entre final de 2009 e começo de 2010, o Minecraft começou a receber muitas mudanças na sua base essencial pessoal. O que diferenciou do Infminer consideravelmente. E na época tinha alguns com preconceito pelos gráficos também né? Odiando ele, chamando de feio as ideias. E bom, é assim que chegamos em final de 2010 e começo de 2011. E temos o início do crescimento de YouTubers de Minecraft. Com o gameplay do jogo começando a fazer muitos sucessos e afins. O que levou muitos outros YouTubers a fazerem vídeos do game também pessoal. E nessa época o Mine ainda era parcialmente desconhecido. E só no final do ano saiu pra Android em sua versão bem primitiva tá? Só que aí chegamos em 2012. E temos uma das primeiras grandes explosões do Minecraft no mundo inteiro. E já que esse vídeo aqui é PT-BR né? Eu vou focar principalmente nas tretas que rolaram no nosso país tá? Ou dos grandes momentos aqui. E nessa época surgiu o que a gente chama de Panela Craft pessoal. Com seus principais membros sendo Venu Xtreme, Monark, Peromonas e tals. Ainda tendo alguns outros legais como Leon no meio e tals. E não, eu não estou me referindo a treta Panela Craft dos bots e tals tá? Porque isso não tem muito a ver com o ódio do Minecraft tá? Eu estou me referindo ao grupo em si que ficou marcado por esse nome. E principalmente, eu não estou acusando ninguém citado aqui ou coisa do tipo tá? E em 2012 o YouTube ainda era um site focado em vlogs e afins pessoal. Mas do meado do ano para frente, o conteúdo gamer foi tomando espaço. Com alguns dos maiores canais que cresceram naquele ano sendo Monark, Venu Xtreme, Feromonas e afins. E esse sucesso dos trabalhos de Minecraft dessa trupisona maneira aí, basicamente desencadeou a uma explosão de conteúdo do Minecraft no YouTube Brasil. Similar a outros YouTubers que fizeram na gringa, beleza? E bom, a partir daqui muitos YouTubers começaram a se aprofundar no Minecraft. E sim, tinha muitos bons que surgiram nessa época. Como o canal Tezercraft. Só que em 2013 o Minecraft explodiu mais ainda, tá ligado? E junto disso, veio também o crescimento do Pocket Edition. Que na época já tinha vendas similares a Java Edition de PC pessoal. E com isso, começou a surgir muito conteúdo de baixa qualidade relacionado ao Mine no YouTube pessoal. Mas muito mesmo. E que seria uma praga que, tecnicamente, até hoje existe, né pessoal? Vacilo! E com certeza tu conhece alguém, ou até você mesmo, né? Queria ter um canal de Minecraft quando era mais moleque, sabe? E isso fez muita gente criar essa impressão e até hate sobre o Minecraft por ser um jogo de criança aparentemente, tá ligado? Com muitas pessoas pensando tipo, Meu Deus, que atmosfera de vergonha alheia e infantilidade nessa comunidade, velho. Eu vou me afastar desse jogo aí, mano. Tá fazendo uma poluição de conteúdo absurda no YouTube, mano. Só baixa a qualidade. E olha, eu não estou dizendo que o Mine criou conteúdo ruim de jogos no YouTube, né? Mas com certeza foi essencial pra surgir uma enxurrada de canal mal feito de criança fã de Minecraft, né? O que manchou a imagem do jogo pra muita gente. Com principalmente a galerinha Ed dizendo, Nem ferrando que eu vou jogar esse jogo de criancinha. Eu odeio ele. E em 2014, a Microsoft comprou a Mojang do Minecraft, que basicamente fez reduzir a quantidade de atualizações por uns bons anos. Que levou muitos a odiarem não exatamente o Minecraft, mas a atmosfera inicial que a Microsoft impôs no jogo. Com o abandono da Microsoft por um tempo, acoplado aí a reputação negativa de jogo de criança, liquidando um pouco o game com as pessoas mais velhas ou até os adolescentes Edges. E eu lembro que em 2014 existia um termo chamado criancinha de Minecraft, que definia o tipo de público que o Minecraft infelizmente ficou conhecido na época, né? Parecia um tipo de robloxização da atmosfera pública do game, tá ligado? O que foi bem complicado. E muitos pegavam a Minecraft de 2013 como exemplo aí pra expressar seu ódio pelo jogo. Por estar lotada de crianças, né? E mano, esse ódio só se intensificou, pessoal. Principalmente por causa de youtuber grande fazendo vídeos muito duvidosos em qualidade aqui no Brasil, principalmente. Como aquela música isolado e super, hiper, mega vergonha alheia do Resident Evil, Bibi e companhia, por exemplo, né? Pegando milhões de views e complementando ainda mais a atmosfera vergonha alheia do Minecraft na época pra massa, né? Complicado. Mas a coisa explodiu mesmo em 2016, pessoal. Quando o Selbit fez o famoso vídeo Minecraft 2016, mostrando os vídeos toscos que Resident Evil e outros faziam de Mine, que eram extremamente impróprios até mesmo para o público infantil, que era a maioria que os assistia, né? E infelizmente o problema nessa época nem era o Minecraft em si, mas toda a atmosfera inevitável que englobava esse jogo, pessoal. Com criadores de conteúdo com conteúdo impróprio e bizarro, né? Com muitos odiando o que o conteúdo direcionado a esse jogo estava fazendo. Sendo negativo até para crianças e também, principalmente, para o conteúdo do YouTube. Infelizmente não era só no Brasil não, tá? O estilo de vergonha alheia de conteúdo podre de Minecraft era mundial, pessoal. Um problemaço. E assim, pessoal, o Minecraft entrou em um tipo de era sombria entre 2014 e até 2018, né? Onde pessoas mais velhas tinham vergonha e até um certo ódio pelo Minecraft. Com muitos jogando escondido e evitando falar do game em rodinhas de amigos. Como se tivesse um nojo ou medo de ouvir alguém falando algo tipo Nossa, tu tá jogando esse jogo, mano? Ele é tão vergonha alheia, saca esse vídeo aí que o pessoal farma, coisa horrível. Bem similar ao que rola com o Roblox hoje em dia, por exemplo, né? Só que, tipo, tudo isso mudou em 2019, pessoal. Quando ocorreu o aniversário de 10 anos do Minecraft. E aquela noção de ser um jogo de criança sumiu, pessoal. Sendo substituída por uma sensação de nostalgia. Principalmente depois da série que o PewDiePie fez na época, pessoal. O que foi essencial, inclusive, tá? Com muitos pensando, poxa, eu jogava isso pra caramba em 2011, meu irmão. Quando eu era moleque, né? Pô, vou voltar a jogar, meu irmão. Não parece ser mais tão cringe assim. E praticamente da noite pro dia, o jogo que era tão odiado, chamado de cringe. Um problemaço no YouTube, etc. Começou a ter pedidos de respeito de todo o canto da internet. De crianças, até adolescentes eddies, até mesmo adultos. O amor de Minecraft cresceu junto da sua nostalgia, pessoal. Se tornando o que chamamos de um caso clássico de jogo imortalizado. E que por muita, mas muita sorte mesmo, se tornou isso, pessoal. E nessa época o game também se tornou o mais vendido de todos os tempos, rapaziada. Chegando a 200 milhões de cópias vendidas. E no fundo, todos amavam o Mine, tá? Mas tinha vergonha e ódio da atmosfera que tinha em volta do jogo. Surgindo assim, um ódio acidental pelo game. E hoje, o Minecraft é um dos jogos mais amados e jogados no mundo. Não tendo mais aquela visão de jogo vergonha alheia. Ou de jogo usado em vídeos de vergonha alheia e próprios para crianças. Mesmo que ainda tenha que ali, né? E eu fico feliz que o Mine tenha passado por esse arco de rendenção, pessoal. E eu sinceramente espero que fique com uma boa reputação para sempre, pessoal. Com certeza, sendo um jogo extremamente massa. E bom, pessoal. Esse é um vídeozinho. Dessa vez explicando o porquê de Minecraft ser tão odiado no passado. E também o motivo de ser tão amado hoje em dia. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim. E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos Games. Nostalgia sempre presente. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia.se. Ajuda você aí no Apoia.se, seja membro. E também a monetização do canal tá sendo essencial pagar alugar internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês tira isso mesmo, eu acho que é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se tu não me engano por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber que eu tô postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso e, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí